Ansiedade, um mal causado pela infoxicação e pelo congestionamento das ideias na era digital. Pedro Sérgio Noia Avançamos cada vez mais na tecnologia e, com isso, acentua-se a ansiedade das pessoas. Com fundamentos bíblicos, o autor cristão conta sobre o efeito que causa a era digital nas relações interpessoais e pessoais. O excesso de informação nos confunde e impossibilita de processar os pensamentos para transformá-los em decisões assertivas na vida. Introdução As pessoas se encontram cada vez mais intolerantes, preconceituosas, egocêntricas e, sobretudo, ansiosas demais. As atuais enfermidades mentais vêm, em maior parte, da infoxicação, ou seja, do congestionamento de ideias vindas do mundo digital. Nos confunde entre o querer e o ser, promovendo um desequilíbrio emocional que nos deixa deprimido, angustiado, transtornados, com comportamentos compulsivos e, principalmente, com síndrome de ansiedade. Estamos perdendo nossa capacidade de nos relacionarmos afetivamente, justamente pela impossibilidade de processar tantas informações e transformá-las em decisões assertivas, afetuosas e civilizadas. A era digital afeta em todas as partes básicas dentro de uma sociedade, cultural, socioeconômica, educacional e na saúde. Transforma as pessoas em máquinas de processar dados, robôs teleguiados pelas mídias e modismos, invertendo valores sociais e pessoais, produzindo música como devaneios insensatos com batidas repetitivas, separando famílias, dividindo as pessoas, tornando-as rivais e egoístas. A ansiedade é a incerteza aflitiva, a impaciência e a angústia com o que há de vir. E assim mesmo vivemos ansiosos sabendo das consequências desse mal. Continuamos reproduzindo esse comportamento, influenciando ainda mais as futuras gerações. A ideia de Pedro Noia com esse livro é viabilizar soluções para aquietar a mente e trazer mais leveza ao dia-a-dia, com base no dicionário Aurélio, século XXI, e inferências pessoais do autor. O que causa ansiedade? Infoxicação é um termo publicado pela primeira vez em março de 2012 pelo físico Alfonso Cornelá. Para nomear a relação entre o excesso de informações e um estado de intoxicação. Outro termo é infonomia, uma mania quase que obsessiva por localizar, adquirir, sequenciar, filtrar, decorar informações. Isso tudo gera muito estresse de informação, síndrome da fadiga informativa, tecnodependência. Porém, há também a tecnofobia, que é designada a pessoas que têm recusa aos avanços tecnológicos. Cientistas dizem que a humanidade está sendo engolida por um oceano de dados, com um aumento de 30% a 40% a cada ano. Informação que preocupa o futuro das crianças, sendo atoladas por informações e, em grande parte, inúteis. Outro dado relevante é que muitas pessoas começam a desenvolver sentimentos de ansiedade e frustração, em consequência da incapacidade de absorverem toda a quantidade de informações que julgam necessárias. Tais sentimentos de impotência agravam os sintomas de ansiedade que, por sua vez, reduzem a capacidade de aprender, gerando mais ansiedade e fechando o círculo vicioso. Para a psiquiatria, a ansiedade surge em consequência da superestimulação que não pode ser descarregada por meio da ação. A modernidade produz muito entretenimento e possibilidades para aproveitar. São programas, jogos, aplicativos que, na maioria das vezes, são informações inúteis para o crescimento emocional, desnecessárias à dieta cultural e que nos gera ansiedade nociva. Tenha em vista que muito desse excesso de conteúdo jogado em nossas mentes são sobre agressividade, maldade e perversividade, que ficam registrados no subconsciente de forma automática. Esses eventos visuais, com efeitos de sedução e dramatização, viciam as pessoas em drama e desgraça, acumulam lixo nas emoções, promovendo preocupações, traumas e sofrimentos por antecipação. Faz-se assim uma sociedade saturada e faminta ao mesmo tempo, consumista e necessitada, informada e, ao mesmo tempo, tão frágil nas relações interpessoais. A grande maioria dos jovens se preocupa com a beleza exterior e ficam distantes de seus corações. O efeito da dependência digital é violento, a ponto de muitos não conseguirem sentar-se à mesa para fazer a refeição sem deixar o celular ao lado do prato, para que, entre uma garfada e outra, possam ler ou responder alguma coisa. Por isso, o autor diz que o coração é parte que precisamos guardar, pois dele procedem as fontes da vida, as saídas de dentro da alma, os pensamentos, os desejos, o querer e as respostas aos estímulos exteriores. Se esse coração está ansioso, naturalmente não responderá com qualidade, não dará respostas racionais, não terá a capacidade de refletir em suas decisões. E, a partir dessa desordem de ideias e sentimentos confusos, levará o ansioso a experimentar consequências desastrosas em sua vida e em seus relacionamentos. Ansiosos se remexem muito na cama quando tentam dormir. O coração sente um aperto e a respiração fica ofegante. Eles têm sono, mas não conseguem desligar os pensamentos. Sentem desânimo para quase toda a tarefa, desânimo para sair do lugar, para se levantar da cama. Tediosos, desmotivados, lesados e morosos para tomar decisões. Agitados, com pouca paciência. Têm sintomas de outras doenças, como enxaqueca, febre emocional, urticárias pelo corpo, dores nevrálgicas nos dentes ou nos olhos, apertos no estômago, tremores nas mãos, falta de ar, taquicardias. Déficit de atenção e lapsos de memória. Distraem-se com muita facilidade, principalmente diante das telas do computador e celulares. Um sintoma visual é a redução da acuidade visual, uma espécie de embaçamento da visão ou perda da qualidade, fadiga e dor nos olhos. É possível também ter ataques de pânico momentâneos. Uma pessoa ansiosa vive em constante desconforto emocional devido à aceleração dos pensamentos. Segundo as orientações do Mestre da Galileia, algumas alternativas para controlarmos nossas ansiedades e protegermos nossas emoções são, em primeiro lugar, perguntar-se. O que é mais importante? Viver mais tempo cronológico, mas doente da alma, ou viver com mais qualidade de vida o tempo que só Deus pode determinar? Por conta dessas preocupações exageradas, nós nos tornamos reféns ou escravos de nossas próprias ambições. Nesse carrossel capitalista, gastamos muito da nossa saúde, hoje, para juntar tesouros que nos deem condições de usufruir, viajar, experimentar e descansar confortavelmente no futuro. No entanto, quando esse futuro chega, não temos mais saúde para viver esses sonhos. Isso quando não temos que gastar o que conquistamos para recuperar a saúde perdida. Doenças psicossomáticas acabam com a vida. Sendo assim, o autor prega, descanse em Deus. Ele é quem garante uma vida farta em dias e farta em alegrias. Se você entrega sua vida nas mãos de Deus e se você tem feito a sua parte como cidadão, não deixe que o diabo sobrecarregue sua mente com preocupações e ansiedades. Precisamos parecer mais com quem? Há excesso de urgências sociais, a quantidade exagerada de eventos, festas, comemorações. A necessidade de aceitação e adesão a grupos sociais, a importância dada à moda, o hedonismo, a valorização das esculturas vivas, a enxurrada de apelos e propagandas midiáticas, valorizando sempre a aparência. E o mercado fitness que envolve o culto ao corpo. Isso tudo gera inquietação e ansiedade devido a essa necessidade de transformação imediata sem passar pelas etapas naturais. Existem atalhos nocivos que prometem suprir a essas necessidades temporariamente, como o consumo de álcool, o uso de esteroides e de outras substâncias químicas. Isso acontece pela falta de propósito na vida, quando você quer parecer ser quem você não é. Precisamos garantir o amanhã? Esportistas, empresários, líderes de grandes entidades, famosos, astros da música, celebridades do cinema e tantos outros que alcançaram o pódio na vida profissional e artística, mas sucumbiram emocionalmente, adquiriram vícios, compulsões, tiques nervosos, doenças somáticas. Um registro bíblico de um período triste na vida do rei Davi que, por conta de seu trabalho, se afastou dos filhos. A falta de tempo de qualidade para a família, quando foi preciso, gerou dois filhos mortos e uma filha traumatizada. O rei pensou no amanhã e se esqueceu de viver o hoje, com quem mais amava. Então, chorou sobre o caixão dos filhos. Não perca tempo. Ame hoje. Telefone, visite, abrace, beije, diga o que sente, perdoe. Peça perdão pelas ofensas. Dê flores em vida. E deixe apenas as saudades tirarem lágrimas do seu rosto após a partida dos seus. Apreciamos as coisas simples? Um olhar sem pressa. Jesus orientou seus discípulos a observarem e valorizarem as pequenas, singelas e quase insignificantes florzinhas. E para isso é preciso parar no caminho, deixar de olhar para a frente, focar em um ponto pequenino, ignorar a visão periférica e criteriosamente enxergar na pequena flor detalhes, cores, nuances, tons, contornos e texturas numa simplicidade incomparável. E, se não olharmos, naturalmente não valorizamos. E, se não valorizamos, descartamos, ignoramos, deixamos de lado e acabamos por perder as coisas simples e que muitas vezes são as mais valiosas. Da mesma forma, o convívio com a família deve ser regado diariamente com ações e palavras que compartilham o amor. A ansiedade ajuda em quê? Uma ansiedade do tipo saudável é quando você sabe se observar e ter cuidado para não se acomodar na mesmice do cotidiano, caindo na desmotivação. O controle da ansiedade também está no fato de pensarmos que ainda não conquistamos tudo o que poderíamos. Entretanto, é preciso fazer uma coisa de cada vez. O princípio da sensatez e da prudência deve estar presente em todas as ações. É necessário viver cada etapa da vida de acordo com nossas capacidades e forças. Quem vai cuidar de mim? Devo buscar o reino ou a felicidade? Apesar de estar nos céus, o Senhor nos deixou Seu Espírito Santo para estar conosco. Ele pode nos encher de amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pessoas que vivem ansiosas têm sua fé fragilizada. Elas deixaram de acreditar que Deus pode restaurá-las, libertá-las de todas as armadilhas que o diabo construir. Muitos, apesar de considerarem Deus como Seu protetor, salvador e Senhor, não conseguem, de fato, se entregar aos cuidados de Deus. O mais importante não é compreender racionalmente, mas obedecer humildemente. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, que sempre trará resultados abençoados. Este é um crescimento espiritual, uma restauração, um despertar para as coisas do reino. Boa parte da ansiedade em nossa alma está direta ou indiretamente vinculada à busca pela felicidade. E é nas coisas espirituais, do alto, inerentes ao reino de Deus que a encontraremos. Diz o autor que a leitura da palavra de Deus é capaz de iluminar os cantos mais obscuros de nossa alma, lançando luz sobre nossos pensamentos e clareando nossos questionamentos. Eu posso dizer não? Quase sempre queremos ouvir um sim. Pode ser, está autorizado, pode ir, pode fazer, pode comprar, pode vender, etc. A verdade é que precisamos dizer não em muitos momentos, não só para os outros, mas, em especial, para nós mesmos. Precisamos dizer não para as compulsões capitalistas de compra, para os desejos fúteis e nocivos. Precisamos dizer não às programações televisivas de programas pejorativos que não se encaixam em nossa cultura religiosa. Precisamos dizer não à fofoca, à calúnia, à procrastinação, à preguiça. Devemos urgentemente dizer não às drogas. O não pode proteger a alma, cuidar do emocional, evitar o mal, prevenir acidentes, conquistar confiança, formar o caráter, ensinar bons hábitos, educar a mente para a vida, etc. Quem ainda não aprendeu a dizer não, não está apto nem preparado para dizer um sim consciente. Eu cuido das minhas finanças? Algumas dicas do autor para a saúde financeira são evitar pedir e emprestar dinheiro, não pagar fiado, não ser uma pessoa ingrata, agradecer a Deus por tudo que você conquistou, não ser fiador de ninguém, não emprestar o que não pode dar e não tomar emprestado o que não pode pagar. É imprescindível não se deixar levar pelo excesso de otimismo e tomar cuidado com as ondas de pirâmides e modismos, ser uma pessoa liberal, abençoadora, doadora, fiel a Deus, dividir sempre o que você tem com quem tem menos que você. A preocupação financeira, quando equilibrada e moderada, é a prudente. É importante ser cauteloso, estudar, tomar conselhos e ouvir a voz de Deus em primeiro lugar. Os fracassos não poderão enfraquecer e sim fortalecer a vida financeira. Enquanto estamos vivos, podemos recuperar o que perdemos. Só não devemos sacrificar relacionamentos, pessoas, ministérios por questões financeiras, pois isso seria uma afronta terrível ao nosso Deus, que é o dono do ouro e da prata. Ele fará crescer as sementes que semeamos, abrirá as janelas dos céus para que venham sobre nós bênçãos sem medidas, afugentará todos os gafanhotos de nossas lavouras e fará transbordar nossos lagares. Coríntios 9, 6, Malaquias 3, 10, 11 e Provérbios 3, 9, 10 Conclusão Não ceda às seduções cinematográficas, pois sua vida não é vivida nos estúdios de Hollywood. Previna-se do excesso de atividades, entretenimentos e compromissos. Separe tempo em sua agenda, se for preciso, para você, para sua família, para seus amigos e, em especial, separe tempo para Deus. Ver a beleza das coisas mais simples que o dinheiro não tem poder de comprar. Buscar não se preocupar tanto com o futuro, cuidar da saúde mental e física. Não procrastinar a vida. Os incômodos devem impulsionar a querer atingir objetivos maiores com a certeza de que Deus sempre tem algo a mais para nós no porvir. Abandonar todo o peso morto, todo o sentimento egoísta, todo o ressentimento, toda a mágoa e fracassos. Ter determinação e vigor espiritual, avidez, voracidade e sede pelas coisas de Deus. Estar ansioso não muda em nada o mundo à sua volta. Muito pelo contrário, torna você uma pessoa impaciente, raivosa, irritadiça, esquecida, fria e, às vezes, até impotente. Desenvolva a sua fé, orando e meditando na palavra de Deus. Insights A dificuldade de atenção é um dos efeitos severos da modernidade na vida das crianças em sua fase de construção da personalidade. Deus satisfaz os desejos do coração. Confiar e entregar-se a Ele livra-te do mal da ansiedade. A mais importante conquista na vida de uma pessoa é ter um lugar no reino de Deus. Neste livro, você aprendeu que a ansiedade em sua grande parcela vem por conta do excesso de informações da era digital, gerando a incapacidade de filtrar os pensamentos, o imediatismo, as facilidades e possibilidades da internet, a manipulação midiática são superestímulos para o ser humano, que causam indecisão, preocupação, egoísmo, intolerância, doenças psicossomáticas e espirituais. Para ter paz e estar livre da ansiedade, é preciso confiar e deixar que Deus guie sua vida, pois Ele, com sua generosidade e plenitude, é capaz de cuidar da vida com justiça e amor. Amém.